Frustração. Texto da equipe de redação do Capo. Escola das mais importantes da vida, a frustração é a maior das respostas às nossas expectativas próprias. Quando crianças, ainda mais quando cercados de certas facilidades, luxos, a frustração pela não percepção de certos presentes é, por vezes, forte e leva às lágrimas ou às cenas emocionais. Tudo bem. Tudo perfeito. É quando crianças que devemos aprender a lidar com as frustrações, e isso deve ser claro para os pais, tios, avós, professores, pois normalmente tem relação direta com o credo da criança nos seus próprios merecimentos. E quantos adultos ainda não sabem lidar com suas expectativas que nutrem sobre outrem a seu próprio respeito? Se a pessoa não é recebida como se acredita merecedora, se não é tratada com a deferência que espera, não alcança o reconhecimento de que se acha credor, e não tiver ainda percebido que isso é o mais natural das ocorrências em meio social, sofrerá, e em muitos casos policiais que pululam nos jornais policiarescos, acaba em tragédia. Se há, portanto, uma forma de preparar as gerações recém-chegadas a essa órbita para superar todas as dificuldades da vida, é frustrando certas expectativas, como as do super presente, quando não haja real merecimento, como, por exemplo, pelo deixar suas coisas arrumadas, além de estudar e tratar bem a todos com quem convive. Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta, comente e compartilhe em suas redes.